Tem 19 processos, 48.500, 35.89, 2.0154, 35.90, 2.0189, 35.91, 2.0123, 35.92, 2.0178, 35.93, 2.0123, 35.94, 2.0167 e 35.95, 2.01110. Pedido de reconsideração interposto pela Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista, em face da Resolução Autorizativa 3.251, de 2011, que autorizou a referência da empresa a implantar reforços e instalações de transmissão e estabelecer os correspondentes valores da RAP. Diretor relator, Dr. Julião Coelho. Contra a Resolução Autorizativa 3.251, de 2011, mediante a qual foram estabelecidos os valores de RAP referentes a reforços, a CETEP interpôs recursos, no qual alegou terem sido considerados a menor a instalação de equipamentos nas subestações São Sebastião, Itapé, Bacapão Bonito, Peruíbe, Tararé 2, Tietê e Nova Havaian Dava. Alegou ainda ser necessário dilatar os prazos fixados para a implantação de reforços e rever os percentuais adicionais de remuneração de OIM referentes a subestações Peruíbe e Tietê. Consultada, a SRT recomendou o parcial provimento do recurso. Faço análise a partir do item 7. No mérito, cabe avaliar os pedidos formulados pela CETEP de majoração das parcelas de RAP correspondentes aos reforços autorizados nas subestações indicadas. Inicialmente, cumpre destacar que a maioria dos pedidos veiculados pela CETEP referem-se ao reconhecimento pela NEO de CUS a maior com os itens montagem, eletromecânica, obras civis, administração local, engenharia, comissionamento e materiais. E no caso, a gente tem o banco de preço e já tem jurisprudência no sentido de que a gente não afasta. Eu passo, portanto, ao item 12. Em relação ao pedido 11, consistente no reconhecimento do investimento de R$ 72.600,00 necessário ao tratamento do óleo do transformador trifásico a ser remanejado na subestação Capão Bonito, a SRT conclui que o procedimento faz parte do processo de manutenção do equipamento para a qual a CETEP já percebe receita. Assim, por já estar contemplado em receita específica, o investimento em referência não deve ser considerado na RAP fixada na resolução recorrida. No tocante ao pedido 30, concernente à dilação dos prazos previstos para a implantação dos reforços, a SRT reputou o adequado aprovar as novas datas propostas pela CETEP a fim de evitar que haja prejuízo às condições operativas de fornecimento de energia às cargas supridas pelas subestações. Nesse sentido, o anexo 2 da resolução 3.252.011, o qual detalha os prazos para a execução dos marcos na construção e implantação dos reforços, deve ser alterado. Por fim, em seu pedido 31, a CETEP pleiteia a concessão da adicional de remuneração de OIM para as subestações peruíbit e ET no percentual de 2%. No ponto, a SRT reconheceu que, haja vista que serão instalados equipamentos novos cuja função atualmente não é exercida por nenhum outro equipamento, o pleito da CETEP merece ser deferido. Assim, uma vez aplicados os percentuais de 2% de OIM para as subestações peruíbit e ET, as parcelas de RAPI associadas aos empreendimentos, deverão ser de R$ 93.000,00, aproximadamente, e R$ 122.000,00, aproximadamente, respectivamente. Disposto e considerando que, considero os processos indicados, voto por conhecer e dar parcial provimento ao pedido de reconsideração formulado pela CETEP em face da resolução autorizativa 3.251 de 2011, para dilatar os prazos fixados para a implantação dos reforços autorizados à CETEP e, assim, substituir os anexos 1 e 2 da resolução autorizativa pelos anexos ao presente voto. Ao aplicar o percentual de 2% de OIM para as subestações peruíbit e ET, alterar o valor das parcelas de RAPI associadas a tais empreendimentos para R$ 92.953,10 e R$ 122.541,85, respectivamente, nos termos detalhados no item 17 deste voto. Eu voto. E em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Disposto e decidir por conhecer e dar parcial provimento ao pedido de reconsideração formulada pela CETEP em face da resolução 3.251 de 2011, para dilatar os prazos fixados para a implantação dos reforços autorizados pela CETEP, e substituir o anexo 1 e 2 da resolução 3.179 de 2011 pelos anexos ao presente voto. E também, alterar o valor das parcelas de RAPI associadas a tais empreendimentos para R$ 92.053,10 e R$ 122.154,85, CETEP, respectivamente, nos termos detalhados no item 17.